E uma novidade interessante que está em testes no WhatsApp. Trata-se de uma nova ferramenta que vai facilitar as nossas vidas na hora de interagir com grupos grandes, com 256 membros. Vamos ver. Uma novidade está sendo trabalhada pela meta para o WhatsApp, tendo como foco perturbar menos os usuários, pelo menos aqueles que estiverem em grupos muito cheios. A versão beta do aplicativo ganhou o recurso de silenciar automaticamente grupos que atinjam mais de 256 participantes, ou seja, mais da metade do limite total da quantidade de integrantes possível atualmente. Conforme mostra uma captura de tela compartilhada pelo portal WA Beta Info, especializado no mensageiro da meta, o recurso acompanha uma mensagem informando ao usuário recém-ingresso em um grupo que as notificações foram silenciadas automaticamente, porque o grupo possui mais de 256 participantes, e que isso foi feito para ajudar a reduzir as notificações. Caso o usuário queira ativar as notificações do grupo, isso também vai ser possível. A ideia vem acompanhada de um outro movimento que vem sendo desenvolvido no WhatsApp para os grupos, o aumento do limite para até 1.024 integrantes. Baixou uma nuvem de preocupação sobre os funcionários do Twitter. Primeiro, Elon Musk veio a público dizer que, caso assuma o controle da empresa, pretende demitir cerca de 75% dos funcionários. Agora, a atual direção do Twitter avisou que, mesmo antes que Elon Musk assuma, cortes pesados, vem aí. Vamos ver detalhes. Uma grande ameaça surgiu para os funcionários do Twitter, e ela tem a ver com a compra da rede social por Elon Musk. Segundo informações do The Washington Post, o empresário disse a investidores que, ao ter o Twitter em mãos, ele deve demitir 3 quartos do quadro de funcionários da empresa. Em números, isso significaria uma redução dos atuais 7.500 trabalhadores para cerca de 2.000. Isso porque Elon Musk acredita que as demissões permitiriam a implantação de melhorias na rede social, que para ele é uma empresa inchada. Além disso, o empresário entende que os cortes ajudariam a dobrar a receita da empresa em curto prazo e a triplicar o número de usuários monetizáveis ativos por dia. O jornal norte-americano também diz que o Twitter já pretendia reduzir os gastos da empresa com os funcionários. Em valores, a redução que estava sendo estudada pela rede social era de 1,5 bilhão de dólares para 800 milhões no ano que vem.